O sindicato realizou, dia 27 de abril, em parceria com diversas entidades, importante encontro que debateu o desenvolvimento tecnológico, a geração de emprego e de renda em Guarulhos. O evento reuniu no auditório do Colégio, Faculdade e ENIAC centenas de lideranças sindicais, trabalhadores, líderes empresariais, movimentos sociais e religiosos. Para o presidente José Pereira dos Santos, o encontro mostrou que o sindicato está no caminho certo para alcançar as três metas pré-estabelecidas. Que avaliação você faz do evento que acabou de acontecer? Eu acho que foi muito importante vir as religiões aqui, vir representando os empresários. Foi importante os trabalhadores estarem aqui ouvindo, saber que nós estamos no caminho para buscar o desenvolvimento com geração de emprego e renda, porque não adianta só gerar emprego, é preciso gerar renda. Eu quero crer que a partir de agora nós demos um ponto de partida para estabelecer um diálogo mais constante com essas entidades. Como é que você está pensando o dia seguinte? Olha João, eu acho que aqui ficou provado que o movimento sindical tem que mudar, não tem esse negócio de categoria, discutir só a tua categoria. Nós vamos ter que talvez estar lá no bairro falando com a sociedade, falando com o pobre, com aquilo que necessita de apoio, de ajuda, de orientação. Então aqui nós não estamos discutindo religião, nós estamos discutindo questão social. E a questão social não está nessa ou naquela religião, está em todos. Então é um momento, acho que, ímpar para nós podermos, o movimento sindical, as religiões, as entidades filantrópicas, poder se unir, a universidade, os políticos, se unirem em torno de um país, em torno de uma nação, construir essa nação. Para construir essa nação nós não temos que ter divisões, nem de categorias, nem de religiões, nós temos que ter a unidade da sociedade. Como é que a gente elege pessoas de formação religiosa ou mais progressistas? Aí acho que cabe a orientação dos líderes, os líderes das comunidades, das religiões, dos sindicatos, orientação dos líderes, se organizar para orientar a sociedade. Porque quem elegeu um Eduardo Cunha da vida lá, que está hoje inclusive na cadeia, talvez ele não sabia quem era Eduardo Cunha. Ele não conheceu o passado do Eduardo Cunha. Quem elege Crivella, essas pessoas usam a Bíblia para poder chegar nas pessoas, principalmente os mais pobres, os mais necessitados, para tirar dele o que ele precisa, que é o voto. E cabe nós, lideranças, fazer com que orientar essas pessoas a saber para quem ele está votando, como ele deve votar, o que deve fazer. Nós, como lideranças, temos como obrigação de orientar a sociedade. Você acha que nós encontramos aqui pontos de convergência e que avaliação você faz do ato de hoje, do evento de hoje? Bom, eu acho que a gente encontrou, sim, esses pontos de convergência que estão dados primeiro pelo fato de a gente estar do mesmo lado de classe. Então, a gente tem solidariedade de classe. Os sindicalistas, os religiosos que estavam aqui representando as comunidades que estão nas periferias. Agora, é claro que o diálogo é maduro quando a gente se sente à vontade para pontuar também as diferenças. Então, responsabilizar o governo, responsabilizar o setor patronal também é importante. Eu acho que esse nível de diálogo, quando a gente consegue discordar e, mesmo assim, encontrar convergências, é importante a gente conseguir fazer isso aqui, porque é de senso comum que nós precisamos retomar a agenda do desenvolvimento. Um desenvolvimento autônomo, soberano, que priorize o emprego, que seja feito a partir do trabalhador. Acho que a gente conseguiu. Esse ato aqui, ele é um ato que, na minha opinião, o sindicato está de parabéns porque está sendo pioneiro. Um sindicato municipal, regional, promover esse diálogo. Isso sinaliza, na verdade, sinaliza para o conjunto da sociedade um movimento que é necessário, que é esse movimento de a gente pautar com mais clareza os problemas estratégicos do país. Porque o que foi dito aqui é de que, bom, nós não vamos resolver o problema do desenvolvimento, do emprego e do desenvolvimento do capitalismo aqui, nessa reunião. Mas esse diálogo precisa começar. Então, sem dúvida nenhuma, o ato foi bem sucedido.